Vamos de treino em casa, intenso e rápido? Vambora comigo! Olá, gente linda! Meu nome é Jéssica Moreira. Seja muito bem-vinda ao canal Mais Fitness do YouTube. Hoje nós vamos fazer um treino em casa super potente, pode acreditar, e é bem rapidinho. Só 5 minutinhos, você vai ter um treino eficiente para trabalhar o corpo inteiro na sua casa ou onde você estiver. Se tu já gostou da ideia, então deixa o like aí para ajudar o canal a crescer. Compartilha com o pessoal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve, ativa o sininho para você receber em primeira mão quando sair vídeo aqui. E para você que quer treinos em casa, um treinamento passo a passo, eu vou deixar o link na descrição do site oficial do treinamento. 10 minutinhos por dia é o suficiente, tá bom? Então eu vou te explicar agora como vai funcionar o treino. O treino de hoje funciona da seguinte forma. São 40 segundos de cada exercício e 10 segundos de descanso. No total vamos fazer 4 exercícios. Isso vai ser uma série. Nós vamos fazer 3 séries ao todo. É um treino de 5 minutinhos apenas que é muito potente, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos para o treino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E então, eu quero que você deixe aí nos comentários. O que você achou desse treino? É um treino super rápido, como eu falei, e muito eficiente. Não esquece que aqui na descrição está o treinamento completo para você que quer treinar em casa e ter um treinamento super eficiente, tá bom? Não esquece de deixar o teu like também, que ajuda bastante o canal. Compartilha com o pessoal, tá bom? E um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho